Como vocês sabem, eu tenho a fama de jogar um jogo muitos anos depois do seu lançamento. Esse é bom pra aproveitar a minha experiência pessoal sem afetar a minha visão pelas críticas da comunidade. E esse foi o caso com Resident Evil 3 Remake. Um jogo que todo mundo fala mal, todo mundo aponta mil defeitos pra ele, mas sinceramente eu até que me diverti bastante. O jogo tá platinado com 25 horas e vamos conversar um pouco a respeito dele. Resident Evil 3 Remake foi lançado em 2020 com a proposta de refazer um dos maiores jogos da franquia Resident Evil. O Resident Evil 3 Nemesis. E aí você me pergunta, ele conseguiu refazer o jogo original de uma forma boa? E eu te respondo, com certeza não. Porque se comparado ao jogo original, o R3 Remake não passa de uma demo, é muito conteúdo cortado. Eu joguei poucas horas o original e já dava pra ver a quantidade enorme de possibilidades e coisas pra fazer. O jogo é simplesmente um mar de possibilidades que com só uma zerada não dá pra aproveitar tudo. Agora o remake seguiu um caminho totalmente contrário ao original e decidiu ser extremamente linear e escriptado. Com vezes que ele nem sequer dá tanta liberdade pra você seguir outros caminhos ou então voltar pra outras áreas do jogo. Que é uma coisa que tem em todo Resident Evil, desde 1 até o remake do 4. Mas parece que a equipe que fez o 3 Remake decidiu jogar fora isso e fazer um jogo cheio de cutscenes inúteis e caminhos retos pra você ficar passando. De verdade mesmo, a única liberdade que você tem nesse jogo é quando você chega na área da cidade e vai explorando as lojas. E é só nesse momento. Ai cara, mas depois você volta nessa área de novo quando o Nemesis pega a bazuca. Sim, você volta. Mas não adianta muito porque agora tem um target enorme te perseguindo e todos os caminhos e acessos estão bloqueados. O que não ajuda muito, sinceramente. E toda perseguição do Nemesis nem é tão interessante assim. Eu sou horrível jogando Resident Evil e eu consegui lidar de boaça com ele. Diferente do original que era só dor e sofrimento. Agora vocês veem que se eu comparar o remake com o original eu consigo falar mil e um problemas? Bem, esse é um dos pontos que eu queria chegar, porque realmente o comparativo é inevitável. Só que eu gosto de comparar remakes com originais de uma forma que seja pra relembrar ou ver pontos que diferem os dois. E não levar isso a sério em uma análise. Porque tem muitas pessoas que analisaram esse jogo comparando demais ele com o original e levaram isso a critério pra xingar ou falar mal do game. O que sendo bem sincero é errado por si só. Um remake é um jogo e o original é outro jogo. Eu não achei que teria que explicar isso porque o próprio nome já explica tudo. É um jogo refeito do zero. Então vamos deixar os comparativos de lado e analisar o Resident Evil 3 Remake como um jogo e não como um remake. Porque a gente já sabe que como remake ele é uma completa bosta. Resident Evil 3 Remake é um survival horror muito bom. Ele é divertido, tem bastante ação e também uma sentativa de jumpscare que são até que legais. Quando eu iniciei o game eu só tinha zerado o Resident Evil 4 Remake e só. Eu nem encostava no Resident Evil 2 Remake direito porque eu era muito cagão pra zerar ele. Então tecnicamente eu era novato, entre aspas, na série Resident Evil. E esse jogo é simplesmente perfeito pra quem quer começar na franquia. Porque ele traz todas as mecânicas da série e até adiciona algumas também, como a mecânica de desvio da Jill. E se executado corretamente, ela consegue travar a mira no ponto fraco do inimigo e dar a chance de você atirar sem errar uma bala. E bem, caso você ainda não tenha percebido, nesse jogo também temos um projeto de perseguidor. Eu falo um projeto porque ele mal te persegue direito e todas as perseguições são muito escriptadas. Então não tem tanto agressa assim. Eu acredito que esse, além também da falta de puzzles e da extrema linearidade, é um dos maiores problemas do game, sinceramente. Porque o Nemesis não oferece desafio nenhum pro jogador a não ser em boss fights. O que é meio esquisito, porque desde sempre o Nemesis foi considerado um dos melhores vilões de todos os tempos em videogames. O cara é o maior destaque de Resident Evil 3, tanto que no jogo original tem o nome dele no título. E quando você chega nesse remake, ele não passa metade da imponência que ele devia passar. Mesmo o modelo dele estando mil vezes mais bonito e mais assustador do que o original. Bem, tirando isso de lado, a história do jogo é ok. Os personagens tem umas motivações legais e poderiam ser mais bem construídos. Mas o roteiro do jogo só simplesmente decidiu jogar eles fora e pronto. O que sinceramente é uma pena, porque jogou fora o potencial de personagens que poderiam oferecer muito mais carisma do que foi mostrado no jogo. Outro ponto que eu queria comentar é que o vilão, entre aspas, do jogo, no caso o Nikolai, é simplesmente horrível no seu papel. Ele é um antagonista que não tem uma motivação boa, não tem objetivos claros, não tem uma história por trás e nem nada do tipo. Ele só quer ganhar dinheiro e só isso. E dava muito bem pra mudar toda essa situação se tivessem pensado por mais 10 minutos no roteiro, mas tranquilo. Agora falando da Jill e do Carlos, os protagonistas do game, eu curti muito eles. Principalmente a Jill, que tá simplesmente maravilhosa nesse novo modelo dela. E nada contra a Jill da Julia Vought, que é o antigo modelo de rosto dela. Ela é muito boa também. Só que a Jill da Sasha Zotova, na minha opinião, caiu muito melhor na personagem. E eu fico muito feliz também de ver que a dublagem nesse jogo foi realmente um ponto forte, porque é uma das coisas que eu mais observo enquanto eu tô jogando. E ver ela ser tão bem feita me deixa muito feliz. Mas os elogios não iam acabar, porque o modelo do Carlos também é um extremamente bom modelo do Carlos. E eu adorei o personagem e a forma como lidaram com ele, fazendo ele ser a dupla da Jill e o Kai, que sempre tá na hora certa e no momento certo. Bem, na maioria das vezes. Pra mim o Carlos é o personagem mais bem construído do jogo, porque ele não tem muita noção do que tá acontecendo e aos poucos ele vai desvendando as coisas. O cara tem mais desenvolvimento de personagem que a Jill, vocês têm noção disso? Bem, se bem que ela teve um jogo anterior quase todo só pra ela também, então não tem tanto problema nisso. Tá, agora vamos partir pra discutir o ponto mais recorrente do jogo, a duração dele. Resident Evil 3 Remake é muito curto. Se você jogar certinho, em menos de 2 horas você zera. Mas se você for na calma, explorando tudo, pegando todas as armas, munições, cofres e por aí vai, o jogo se estende lá por umas 4 horas, 5 horas. E depois que você zera pela primeira vez, toda jogada nova vira uma speedrun. O que sinceramente é algo bem triste. O jogo bem que podia adicionar um final diferente pra compensar o fato de ser tão curto, e isso aumentaria o fator replay ainda mais dele e não deixaria tomar santo. Eu falo isso porque eu zerei ele mais de 7 vezes pra poder alcançar a platina, e cara, tem umas partes que eu só largava o controle e ia mexer no celular de tão chatos que ficavam. E o maior problema do jogo todo pra mim, é que toda vez que você quer zerar de novo, você vai ter que começar aquela introdução chata que dura uns 5 minutos. Mas são os 5 minutos mais tediosos da minha vida. E além disso, as dificuldades novas realmente não adicionam tanta coisa assim, além de mudar os inimigos de um lugar pro outro. Pra vocês terem uma noção, do facilitado pro intenso, só muda o dano dos inimigos. O pesadelo é o modo que os inimigos mudam de lugar e fica mais difícil. Agora o modo inferno é a mesma coisa que o modo pesadelo, só que aumentando o dano dos inimigos e a resistência. O que não adianta nada pra minha fucking bazuca infinita. Bem, eu acho que não tem mais o que eu falar sobre o jogo, é realmente uma pena a Capcom não ter adicionado mais conteúdo a ele, e a gente vai ficar só nesse gostinho do que ele poderia ser, mas como um jogo em si ele é ótimo. Apesar dos problemas de linearidade e os outros que eu citei, como os problemas da perseguição do Nemesis serem muito escriptados e seja bem chato de fazer uma speedrun, eu acredito que pelo que ele propõe, que no caso é atrair os novos jogadores e pessoas que estavam interessadas em começar a franquia, ele cumpriu muito bem o seu papel. Porque o jogo simplesmente não fica amassante em momento nenhum. Todas as fases e boss fights dele são divertidas, e o conteúdo extra, no caso os armas bônus, também aumentam o fator replay e a diversão do jogo mais ainda. Ou você vai vir aqui me dizer que não acha maneiro pegar uma faca de fogo e ficar queimando zumbi. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, a minha intenção não era fazer um vídeo tão longo, era pra ser um short, só que eu tinha tanta coisa pra falar que acabou se arrastando muito. Se você curtiu meu conteúdo, entre lá no meu servidor do Discord. Tamo junto e tchau!